O acidente aconteceu por volta das 7h30 da manhã, na rodovia Fernandias, sentido Belo Horizonte. Infelizmente, mais uma tragédia aqui no nosso trecho. O condutor perdeu o controle do veículo numa curva para a esquerda. Ele veio a sair da pista pelo acostamento, colidindo na defesa de concreto. Após a colisão, ele voltou para a pista, capotou e o veículo se imobilizou sobre o canteiro central. Sete pessoas da mesma família ocupavam o veículo. Um idoso de 73 anos morreu no local. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre. Uma delas em estado grave. Ainda não foi comprovada a causa do acidente. Mas o policial rodoviário comenta algumas das possíveis causas. O que pode explicar também é a condição do piso. Já que estava chovendo, estava molhado, pode ser que o motorista não estivesse dentro da velocidade regulamentar. Isso pode explicar o acidente.